Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, estamos aqui para tratar de vários assuntos importantes especializados em direito imobiliário. Vamos lá. Nesse momento eu quero bater um papo com você. Professor Júlio, uso capião administrativo ou extrajudicial? Como ingressar com esse pedido? Vamos lá. Em primeiro lugar eu quero separar, nós temos três procedimentos de uso capião. O judicial, uma petição inicial respeitando os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, é uma ação judicial, uma ação declaratória, usufruindo sim do Instituto Uso Capião, que é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Cuidado! A segunda opção de procedimento que nós temos é o extrajudicial, muito bem regulamentado atualmente pelo Provimento 65, que foi regulamentado pelo Código de Processo Civil atual, que alterou a Lei 6.015. Então, agora sim podemos falar que temos uma regulamentação melhor do uso capião extrajudicial. E o terceiro procedimento é o uso capião administrativo ou administrativa. Cuidado! Alguns operadores do direito confundem, acham que é a mesma coisa. Ah, o uso capião administrativo ou extrajudicial é a mesma coisa. Não é não, tá? O uso capião extrajudicial é aquele feito via requerimento no cartório. O uso capião administrativo é um outro procedimento de uso capião. Lembrando que nós temos mais de 36 espécies de uso capião, modalidades ou teses de uso capião. Procedimento é uma coisa, teses e modalidades é outra coisa, tá? Para requerer o uso capião em qualquer modalidade, eu preciso ter a posse, lapso temporal. E aí vai depender de cada uso capião. Dois anos no uso capião de abandono de lar, cinco anos no uso capião constitucional ou especial, tanto na modalidade urbana como na modalidade rural. Também na uso capião ordinária, onde existe o cancelamento no registro de imóveis, da compra e venda, do compromisso. Dez anos com moradia habitual, uso capião social. Podemos usar o uso capião extraordinário. Quinze anos o uso capião extraordinário comum. Então nós temos vários prazos diferentes. Todas essas posses devem ser mansa e pacífica, que você prova através da certidão distribuição cível, do distribuidor cível, o nome do autor da ação e do último proprietário. E também com ânimos domine, que nada mais é a alma de dono. Para fazer o uso capião administrativo, eu preciso ter esses três requisitos. A posse, essa posse tem que ser mansa e pacífica, e com ânimos domine, a alma de dono. E aí, eu enxergando esses três requisitos, eu posso verificar, diante da documentação, das provas e da situação, escolhendo a tese adequada, eu posso verificar a possibilidade de fazer no cartório, tá bom? Até ter uma aula aqui no canal, à sua disposição, para ajudar você a fazer o uso capião passo a passo. Um abraço e até a próxima aula.